Quando eu digo quando a gente amanhece desanimado, mas a vida lhe proporciona experiências, felicidades e compensa você reagir, realmente é por isso. Eu sei o quanto é difícil você aí, desempregado, um bom par de tempo, procurando, tentando se recolocar no mercado de trabalho, o quanto de desânimo isso vai te proporcionando, cansaço, vai mexendo com o seu psicológico. Por isso, o TVC Emprego vai te dar essa ajuda, eu tenho certeza que você vai conseguir aí se recolocar no mercado de trabalho aqui em Três Lagoas. Já começo, né? Já trazendo oportunidades de emprego, R$ 2.700,00. Atenção você que é açougueiro, olha o salário, hein? Muito bom. R$ 2.700,00. Mande o seu currículo para 99-9975-3298. Exige, né? Claro, experiência. O candidato deve ter experiência na área e para trabalhar em um supermercado. Então, tá aí a vaga para açougueiro, o salário de R$ 2.700,00. Exige, né? Exige a experiência para trabalhar em supermercado. Bora para o segundo, a oportunidade desta quarta-feira. Auxiliar de mecânico, salário R$ 1.800,00. Telefone de contato para você já entregar em contato e mandar o seu currículo. 99-287-6344. 99-287-6344. A vaga é para auxiliar na manutenção preventiva de caminhões, ônibus, máquinas e equipamentos. A empresa oferece plano de saúde, cesta básica e convênios com supermercados e farmácia. Existe também experiência em motores diesel, tá certo? Então, tá aí, deixa aí, auxiliar de mecânico 99-287-6344. A terceira vaga desta quarta-feira é para repositor, salário R$ 2.400,00. Salário bom também, hein, gente? Telefone 99-975-32-98. É a mesma rede de supermercados, né? Ela estava contratando açougueiro, agora repositor, salário de R$ 2.400,00. Não exige experiência, mas exige a boa iniciativa, né? A pré-iniciativa, né? Para você trabalhar como repositor, aí, então, R$ 2.400,00. Ó, se você se candidatar para uma dessas vagas, manda depois para nós, fala assim, Rael, valeu, obrigado pela oportunidade, deu certo, vou passar o Natal e o Novo já, ó, trabalhando de carteira registrada e começar 2023 com o pé direito aí, produzindo. Isso que é o mais importante, você produzindo e podendo levar o sustento para dentro de casa, não é mesmo? Ué, não é? Trabalhar é bom, gente. Cansa? Cansa. Vai fazer o quê? Tem que trabalhar. Então, boa sorte aí para você que vai se candidatar a alguma dessas vagas.